Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Volter, como é que vai ser esse praiano e qual o objetivo desse evento? Olha, é uma grande oportunidade para os atletas que curtem o futebol de praia, o beat soccer. Será nos dias 18 e 19 de fevereiro, que é um sábado e um domingo. E a Prefeitura, através do Sesc Fê Comércio, está organizando um grande evento. Vai ter um show de abertura, um espetáculo de inauguração. Serão oito clubes. Está muito fácil de participar porque as inscrições para cada clube, para cada time, é de apenas R$ 100. Portanto, a gente espera que tenha inscrições esgotadas logo, logo. 3672 5208 é o número da Secretaria de Turismo onde é feita esta inscrição. Ou o representante, o dirigente deste clube, também pode fazer com a Secretaria de Turismo, ali no local, esta inscrição. Mas é um evento que vai durar dois dias, vai ter show de inauguração. E que a gente espera resgatar o beat soccer e colocar de vez no calendário do município. E como o evento também é do Sesc, acaba entrando no calendário do Sesc, que tem todo um ranqueamento de clubes. Porque depois irão ter outros eventos e outras competições com o clube que será campeão aqui em Tapes. Então vai ser um evento bem valorizado. Quem é que pode participar desse evento? Todos, todos podem participar. Vai ser um campeonato de beat soccer, futebol de areia masculino. Você pode participar com a sua equipe. Claro, é só ter um número mínimo de atletas. De 10 atletas já é um bom número. É bom ter alguma quantidade de reservas também. Caso tenha alguma lesão, alguma expulsão, isso aí é legal. Mas geralmente os clubes que participam, que têm essa cultura, que já participam de outros campeonatos aqui em Tapes, como futsal e futebol de campo. E já tem essa cultura, os clubes já têm essa organização, esse número de atletas suficientes. E quem estiver passando por lá vai estar convidado. Certamente está sendo montada uma arena na PINVEST, com toda a estrutura, marcação, goleiras novas, através da prefeitura. E certamente pelo show, pelo evento, vai reunir milhares de turistas e moradores que passam e que já têm o hábito de curtir a praia por ali. Próximo dia 18 e 19 de fevereiro, então, na Praia da PINVEST. Exatamente em que local vai ficar? Vai ser no tradicional ponto, ali onde já tem a quadra, onde o pessoal já está habituado a jogar o futebol. 18 e 19 de fevereiro, aí já vai ser arrancada para o grande evento do ano, que é o carnaval, porque aí no próximo final de semana já é o carnaval. Então a gente já vem aquecendo, já vem fazendo pré-carnavais, com a edição do Tapes Verão Show. No próximo é o carnaval, 24 já é a Muamba, depois os desfiles, já a campeã. E no próximo final de semana, aí tem um rodeio. Então é uma grande festividade, é um calendário bem recheado que a gente tem e convida não só os turistas, mas também os moradores que fiquem aqui em Tapes e prestigiem os eventos que a cidade está organizando. Música Música